O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja. A exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Se a Igreja tivesse que se acomodar ao mundo de algum modo que levasse a um afastamento da cruz, isto não acarretaria uma renovação da Igreja, mas sim a sua morte. Papa Emérito Bento XVI Quer saber o seu valor? Olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado. Santo Agostinho Deus entrega o próprio Filho à morte para nos dar a vida. Santo Afonso Maria de Legório Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que foste salvos. Carta aos Efésios Capítulo 2, Versículos 4 e 5 Pelas nossas culpas nós, pobres pecadores, já estávamos todos mortos e condenados ao inferno. Deus, porém, por causa do imenso amor que tem as nossas almas, quis restituir-nos a vida, enviando à terra o seu Filho Unigênito para morrer por nós. Pois dizei, se Jesus Cristo morreu por nosso amor, não é mais do que justo, que nós somente para Ele vivamos, e que Ele seja o único Senhor dos nossos corações. Considera que o pecado é a morte da alma, visto que esse inimigo de Deus nos priva da graça divina, que é a vida da alma. Assim nós, os pobres pecadores, já estávamos todos mortos por nossa culpa e todos condenados ao inferno. Deus, porém, por causa do imenso amor que tem as nossas almas, quis restituir-nos a vida. Deus entrega o próprio Filho à morte para nos dar a vida. Que fez? Enviou à terra o seu Filho Unigênito a fim de morrer e com a sua morte recuperar-nos a vida. É com razão que o apóstolo chama a esta obra de amor. Excesso de amor. Com efeito, nunca o homem pudera nutrir esperança de receber a vida de um modo tão amoroso, se Deus não houvera expogitado esse meio de remilo. Estavam mortos todos os homens, e não havia para eles remédio. Mas o Filho de Deus, pelas entranhas de sua misericórdia, desceu do céu a restituir-nos a vida. É exatamente por isso que o apóstolo chama Jesus Cristo nossa vida. Eis que o nosso Redentor, já encarnado e feito menino, nos diz. Eu vim para eles terem vida, e para terem maior abundância. Evangelho de São João Capítulo 10, Versículo 10 Jesus veio e escolheu a morte para si, a fim de nos dar a vida. Assim é, pois, justo que vivamos unicamente para um Deus que se dignou a morrer por nós. É justo que o único Senhor de nosso coração seja Jesus Cristo, porquanto deu o seu sangue e a sua vida para o ganhar. Oh, meu Deus, quem será tão grato e tão desgraçado que, sabendo pela fé que o Deus morreu para lhe ganhar o amor, se recuse a amar e, renunciando à amizade divina, queira fazer-se, por sua livre vontade, estrago do inferno? Quem não procura a cruz de Cristo, não procura a glória de Cristo. São João da Cruz São João da Cruz São João das Palavras São João da Cruz São João da Cruz São João da Cruz Por suas linhas fomos salvados, eu sou feliz, pois tudo o posso é, pois tudo o posso é, pois tudo o posso é, pois tudo o posso é. Não há poder neste mundo, não há nenhuma maldade que me deixe aqui, só não posso é, pois tudo o posso é. Em Cristo, em Cristo, não posso é, pois tudo o posso é, pois tudo o posso é, pois tudo o posso é. Não há demonios que me deixe aqui, pois tudo o posso é, pois tudo o posso é. O sacrifício de Jesus em comunhão com o de Maria Quem estivesse no Calvário, veria dois altares, onde se consumam dois grandes sacrifícios. Um era o corpo de Jesus, o outro, o coração de Maria. São João Crisóstomo De modo que, enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma. São Bernardino Não julgueis receber a misericórdia de Deus, aquele que ofende a sua Santa Mãe. São Luís Maria Grignion de Montfort São Luís Maria Grignion de Montfort São Luís Maria Grignion de Deus, a mãe se reserve em contemplação com uma brilhante